Estamos aí no início da aula 2, né? Ontem foi deixada aqui uma tarefa, né mano? Né mano? Fala aí, mano. A tarefa aí, o que que fez em casa, mano? Eu afundei mais a madeira e deixei mais bonito o contorno também. Isso! Então, já está baixo o suficiente? Não, não está ainda, tá? Mas só que é o seguinte, o mano não tem mais como trabalhar com esse formão V, tá? Que é o que faz o contorno. Não tem mais como ele trabalhar, não tem mais espaço, não consegue mais. Vocês podem observar que já está no limite do formão. O que que ele vai fazer agora? Então, ele vai ter mais espaço para esse formão trabalhar, tá? Então, agora nós vamos deixar o formão V do lado, vamos pegar o formão em goiva, tá? E vamos fazer esse tipo de trabalho. Observem, mano, é a mesma coisa. Cotovelo, apoiado, aqui. E sempre lembrando, né mano, que formão é uma ferramenta o quê? Que corta. Isso mesmo. Então, se corta é perigoso. O que que você vai fazer, mano? Então, agora você vai contornar todo o risco que você fez por fora com esse formão aqui. Para quê? Para abrir mais espaço por formão em forma de V, poder afundar o traço. Faz aí, mano, um pouquinho. A posição. Isso. Devagarzinho. É isso aí. Vai fazer isso aí hoje. Essa é a aula número dois. Mano, continua aí, mano. Não para. Não pode parar. Beleza? Depois eu mostro como é que ficou o trabalho do mano. Valeu? Até a próxima.